Cristo, meu Mestre e meu Senhor Eu te adoro por fé com fervor Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com tua unção E defendê-lo, ó meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de ti Bom fundamento, dá-lhe Senhor Dá-lhe firmeza, virtude, valor E fortaleza, ó meu protetor Vale profundo, cheio de mal É este mundo, ó reino divinal Só tua força pode manter Santo e puro, na graça meu ser Sempre seguro Com fé e poder Santo e puro Mestre bert stretcher Amém Amém Caminando Filhame La Amém Are Amém. Amém. Em te servir, sempre voltado aos bens do porvir, mestre amado, desejo te ouvir. Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu. Manda-nos teu poder, fogo que destrói o mal, fogo santo celestial. Manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder, o poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo com o bom consolador. Vem as bênçãos derramar e os que dormem despertar. Manda-nos teu poder. E das nossas vidas faz testemunho eficaz. Manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder, o poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo com o bom consolador. Vem, Senhor, selar teu imenso amor. Vem, nos dá as orações, visitando os corações. Manda-nos teu poder, em constante comunhão, esperamos tua unção. Manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder, o poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo com o bom consolador. O Senhor é meu pastor. Nada deixará me faltar com a sua mansidão. Em verdes pastos faz-me andar. Refrigério fé e paz, minha alma nele achou. Nas veredas celestiais, os meus passos Jesus firmou. Se eu tivesse que andar pelo vale da morte, ó Deus, eu não temeria o mal. Porquanto estou nos braços teus, tua vara, ó Senhor, me conserva em retidão. Teu cajado divinal, traz conforto e consolação. Uma mesa para mim, ó Senhor, tu vens preparar. Com teu olho vens me ungir, fazes meu cálice transbordar. A bondade e a mercê sobre mim contemplarei. Nas forradas do meu Deus, para sempre habitarei. O Senhor é minha luz e minha eterna salvação. Nada devo eu temer, pois Ele é meu fiel guardião. O Senhor é meu Deus, nada que recearei. Para sempre sentirei a providência do meu grande Rei. Se vier me circundar, todo o exército do mal. O Senhor enviará seu grande exército celestial. Com o coração em paz, sirvo ao Santo Criador. Pequenino e fraco sou, mas meu refúgio é Deus, meu Senhor. Meu desejo é morar sempre na casa do Senhor. Pois assim contemplarei a formosura do meu Criador. Ele me esconderá quando vier a tentação. Protegido estarei sempre debaixo do seu pavilhão. Eu desejo, Senhor. Só em ti descansar e aqui caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver o que passar, me protege, ó bom Criador. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser. Minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar aos teus pés em constante oração. Guarda meu coração para nunca pecar, faz-me andar sempre na retidão. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser. Minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, por te sempre viver. E sentir a coroa nos céus. Seja em lutas ou paz, quero sempre dizer. Meu descanso és tu, ó meu Deus. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser. Minha alma deseja em teu reino viver. Minha alma deseja em teu reino viver. Com minha alma, por que te abates? Em Deus espera, nos teus combates Se entre males, tu te debates Em Deus confia, Ele é fiel Porque minha alma, estás aflita Deus te consola, te edifica Só Ele guarda e santifica Ser firme nele, que é fiel Vigor e graça, só Deus concede Com fé suplica, a Ele pede Jesus o justo, por te intercede Ser minha alma, a Deus fiel Deus é o sustento, da minha vida Dará conforto, em toda lila Ao seu descanso, Deus te convida Oh, minha alma, confia em Deus Confia em Deus Tu Pai das luzes, o Deus vive em Ti Venho com glória, Cristo Jesus O Santo Filho do Onipotente É para o mundo, vira e luz Sol da justiça, sol da justiça Temos agora, teu resplendor Graça trouxeste, do Pai eterno Misericórdia ao pecador O povo santo, iluminado É dirigido por essa luz Pois do seu trono, o rei amado Vigia sempre e o conduz Sol da justiça, sol da justiça Temos agora, teu resplendor Graça trouxeste, do Pai eterno Misericórdia ao pecador Mal a força, se enfraquece É dissipado, o seu poder Pois é só Cristo, quem prevalece Seu reino avança, seu reino Seu reino avança, para vencer Sol da justiça, sol da justiça Temos agora, teu resplendor Graça trouxeste, do Pai eterno Misericórdia ao pecador Foi grande a tempestade E no mar se levantou Ondas cobriam o barco E a todos temor causou O mestre estava dormindo Foi despertado então Pelos que a ele pediam Socorro e salvação Ao seu mandar santo e divinal Paz seja em vós Ventos e mares se aquitarão Paz seja em vós Convosco está o Senhor do mar Portanto, com fé Portanto, com fé nós deveis Tramar Pois ele está pronto a vos salvar Tente paz, tente paz As ondas cessam de encapelar Paz seja em vós Rebriendendo o vento Jesus aquietou o mar E houve grande bonança Diante do seu mandar Nas provas e nas tormentas Nele deveis ter fé Perto está vosso mestre Que dono de tudo é Ao seu mandar santo e divinal Paz seja em vós Ventos e mares se aquitarão Paz seja em vós Convosco está o Senhor do mar Portanto, com fé Portanto, com fé Vós deveis remar Pois ele está pronto a vos salvar Tente paz, tente paz As ondas cessam de encapelar Paz seja em vós Paz seja em vós Igual ao mestre Igual ao mestre Eu desejo ser Em humildade E mãos se dão viver Sempre com selo Em santidade andar E minha vida A ele consagrar A ele consagrar Meu coração É todo teu Senhor Ele é um templo Para teu louvor Guarda-o do mal Ao vir a tentação Sou teu remido Divino Redentor Cristo Mestre Sua cruz levou E o Pai eterno E o Pai eterno O glorificou Também desejo A minha cruz levar E para sempre Sempre com ele Com ele Habitar Meu coração É todo teu Senhor É todo teu Senhor Ele é um templo Para teu louvor Guarda-o do mal Guarda-o do mal Ao vir a tentação Sou teu remido Divino Redentor Como é o Mestre No céu Verei A semelhança Dele Eu serei Num corpo Santo Glorioso Imortal Habitarei Na cidade Encerramento Ele é um templo É todo teu Senhor Ele é um templo Para teu louvor Guarda-o do mal Ao vir a tentação Ao vir a tentação Sou teu remido, divino Redentor Música Em volta de Jesus se achava multidão Ouvindo seus conselhos e aprendendo a nitidão Alguém aproximou-se para lhe anunciar Que sua mãe e seus irmãos queriam lhe falar Responde o grande mestre Estendendo suas mãos Aqui está minha mãe também Os meus irmãos Aqueles que obedecem a Deus Pai Que está nos céus Jesus os chama de irmãos E cobertei os seus Oh que amor profundo Jesus tem pelos seus Pois chama a luz de irmãos e filhos Do eterno Deus Tão excelente afeto Deus fará compreender Ao homem que invocá-lo E cumprir o seu querer Música 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 Legenda Adriana Zanotto